O que é borracha? Fala amantes de engenharia, hoje vamos falar de um material muito comum, mesmo assim extremamente importante para a nossa vida, a borracha. Mas antes de contar sobre a borracha, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Pense aí, o que é borracha? Ela é um material polimérico que desempenha um papel fundamental em uma ampla variedade de aplicações de engenharia e cotidianas devido às suas propriedades únicas. Ela é amplamente utilizada em pneus, selos mecânicos, mangueiras, calçados, isolamentos elétricos, entre outros produtos. E como a borracha foi descoberta? Você vai ficar surpreso em saber que a história da borracha começa exatamente aqui, na América do Sul. Sua história remonta às civilizações indígenas, onde a borracha natural foi usada por séculos antes de ser introduzida no mundo ocidental. A borracha natural é obtida do látex de seringueiras, árvores que crescem principalmente na região amazônica. Mas ela não era chamada de borracha pelos povos indígenas, mas sim de kautchuk, que significa árvore que chora. Os povos indígenas da América do Sul, como os índios da Amazônia, já conheciam as propriedades elásticas do látex de seringueira, muito antes da chegada dos europeus. Eles usavam látex para fazer bolas e impermeabilizar vasilhas de barro, assim como impermeabilizar calçados e roupas. Com o descobrimento da América por Cristóvão Colombo em 1492, ao voltar para a Espanha, ele levou diversos artefatos da famosa terra descoberta. E uma delas era exatamente uma bola, que ao ser jogada no chão, subia a uma altura grande. Mais tarde, a substância da bola foi chamada de borracha, pois ela foi usada para substituir as borrachas de couro, que eram usadas como recipientes para bebidas. A borracha voltou a chamar a atenção dos exploradores europeus no final do século XVIII. Exploradores como Charles-Marie de La Codamine, que participou de uma expedição científica francesa ao Peru em 1735, observaram o uso dessa borracha pelos indígenas. Inicialmente a borracha foi introduzida na Europa como uma curiosidade exótica, e inicialmente não encontrou um uso prático significativo. No entanto, sua elasticidade e versatilidade atraíram o interesse de cientistas e inventores. A grande revolução da aplicação da borracha ocorreu no início do século XIX, quando Charles Goodyear, um inventor norte-americano, descobriu o processo de vulcanização em 1839. A vulcanização envolve a adição de enxofre e calor ao látex de borracha, criando ligações cruzadas mais fortes e tornando o material resistente ao calor e ao frio. Isso permitiu o uso da borracha em uma ampla variedade de produtos, incluindo pneus, calçados, mangueiras e muito mais. A descoberta do processo de vulcanização deu início à expansão da indústria da borracha, e ela se tornou um material fundamental em inúmeras aplicações industriais e de consumo. Mas como é o processo de fabricação da borracha? Esse processo envolve várias etapas, desde a extração do látex natural até as suas aplicações em produtos diversos. Como já sabemos, o látex é obtido a partir das seringueiras, que são árvores encontradas principalmente em regiões tropicais. Esse látex é um líquido leitoso que flui quando a casca da seringueira é cortada. O coletor, chamado de seringueiro, faz incisões na casca da árvore e coleta o látex em recipientes. Após coletado, o látex é processado para remover impurezas e a água. Isso é feito por meio de um processo chamado de defumação, onde o látex é misturado com ácido acético ou formicida e aquecido. Isso coagula o látex formando uma massa sólida. Essa massa então é prensada para remover o excesso de água. O resultado é uma borracha seca em forma de folhas ou blocos, conhecida como bolo de borracha. Para melhorar as propriedades da borracha, especialmente sua resistência ao calor e a deformação, é que entra a etapa de vulcanização. Isso envolve a adição de enxofre à borracha seca e aquecimento controlado. O enxofre forma ligações cruzadas entre as cadeias de polímero de borracha, tornando ela muito mais resistente e elástica. E depois desse processo, ela pode ser processada para criar produtos finais. Isso pode envolver o uso de máquinas de moldagem por injeção, compressão ou extrusão, dependendo do produto desejado. Essa borracha processada é então usada em uma ampla variedade de aplicações industriais e de consumo. Exemplos de aplicações que conhecemos podem ser para tênis e botas de borracha, componentes de vedação em máquinas e equipamentos, isolantes elétricos, produtos médicos como luvas e tubos de transfusão, brinquedos de borracha e até itens esportivos como bolas de futebol e bolas de basquete. Outro exemplo também é em pneus para os nossos veículos, que são fabricados usando técnicas específicas de moldagem. Essa borracha também pode ser reciclada em muitas aplicações, especialmente usando pneus gastos. Os pneus são triturados e reciclados em produtos como em pavimentos de asfalto ou até em materiais de playground. E por que a borracha é tão utilizada e o que ela faz de tão especial? A borracha é um tipo de material conhecido como elastômero, que é caracterizado por sua alta elasticidade e capacidade de retornar à sua forma original após serem esticados ou deformados. Isso ocorre devido à estrutura molecular única dos polímeros elastoméricos. Vamos lá! A borracha é composta principalmente por polímeros de hidrocarbonetos, como o poliisopreno, que é natural, ou polibutadieno, que é sintético. Esses polímeros consistem em uma longa cadeia molecular com ligações cruzadas e irregulares, que permitem um movimento e deformação significativo. A estrutura molecular da borracha é amorfa, o que significa que as moléculas não têm organização cristalina fixa. Isso contribui para sua elasticidade, pois esse tipo de ligação permite que as cadeias se movam e se reorganizam quando a borracha é deformada. Justamente por isso, a borracha exibe excelente alongamento e recuperação elástica, o que torna adequada para aplicações que exigem flexibilidade. Quando a borracha é esticada, as cadeias moleculares se afastam, mas retornam à sua posição original quando a força é removida, proporcionando uma recuperação elástica, e é isso que faz da borracha um material tão especial. E aí? Sabia de todas essas curiosidades sobre a borracha? Já teve que trocar o pneu do seu carro por ele estar gasto? Ou talvez você já tenha brincado de atirar esses elásticos amarelos nos seus amigos? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber! Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e considera se tornar membro do canal para mantermos nosso conteúdo vivo. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo!